Rinaldo Júnior criticou a estrutura de alguns postos de saúde do Recife. Não dá para aceitar, é inconcebível aceitar, você ser atendido dentro de contêiner. E não dá para aceitar, mas ainda esse contêiner não tem água, não tem luz, não tem refrigeração. E aí eu falo com propriedade, porque sim fiz denúncia, diversas denúncias sobre esse tema. E me parece que essa prática não vai terminar. Inclusive já foi matéria nacional a forma que o prefeito trata a saúde do Recife. Mas eu vou também lembrar que nessa tribuna, e aqui nós vereadores, aprovamos o aumento do salário dos médicos, uma reivindicação antiga. E nesse dia eu informei que os médicos não queriam somente salários, eles queriam condições de trabalho. E quando eles falam isso, eles queriam acabar com esse tipo de atendimento que nem animal merecia. Música 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 Música